Também há vida, sei lá, as estrelas, adeus se quiserem, às boas influências. Eu ainda não ter morrido, toda a gente sabe que eu sou uma doença oncológica. Tenho tentado de alguma maneira dar a força toda que eu posso dar, porque eu acho que é fundamental acreditar, acreditar e crer. Naturalmente há outras razões, às vezes que nos ultrapassam. Mas o que me espanta muito é a gente mais nova, que tem 14, 15, 16, 17, e que talvez não tenham ouvido, claro que ouviu a desfoliada, sobretudo quem faz um filho pau por gosto, é fatal. Já a avó dizia, um dia deste, é a bisavó. Se vai da mãe, a avó, um dia deste, será as bisavós. Mas não é propriamente, eu penso que é muito pelas coisas que eu às vezes digo. Eu sei que às vezes passo um bocadinho aquela vitola que as pessoas acham que é normal. Mas eu acho que aos 75 anos e depois de ter passado toda a minha vida a trabalhar, não fiz outra coisa, eu tenho o direito de dizer meia dúzia de verdades, mesmo que as pessoas não gostem. Quando falo das pessoas, falo do ambiente político ou social e não só. Eu dizia outro dia numa entrevista, eu trabalhei com muitas senhoras de má vida, vou dizer prostitutas, porque trabalhei muito em cabarets, trabalhei muito em boates, mas também trabalhei com muitas senhoras que julgavam que eram senhoras, que se esqueceram disso quando falaram comigo. Obrigado. Obrigado.